Coronel, este é o lugar. A desliza de Fredoni. Coronel Custer. O secretário da guerra me garantiu proteção militar total para os estudos da ferrovia. Eu presumi que pelo menos teríamos uma companhia completa. Não apenas dois. As minhas ordens foram para negociar, não para lutar, Sr. Flintstone. Os seus homens tiveram ordens para ficar fora de Fredoni até chegarmos aqui. Onde estão eles? Tem um programa a cumprir, Coronel. Mandou os homens à Fredoni? Exato. São apenas um bando de ex-rebeldes fixantes no que eles chamam de novo país. Eu tenho todos os direitos legais de estar lá, Coronel. Estão entravando o progresso. Eles também têm direito, Sr. Flintstone. E eu pretendo proteger tanto os deles quanto os seus. Onde estão os homens, Coronel? Levante um pouco mais. E aí? Paraná! Seja o coronel! Peguem a tartar! É uma boa caminhada até o Forte, mas se quiserem andar, chegarão lá. Podem soltá-los. Vamos, antes. O Forte fica ao sul. Eu sabia que estava por aqui, mas não esperava encontrá-lo. General George Armstrong Custer. O flagelo de Gatysburg. Está em vontade, senhor. Estou realmente. E pretendo conservá-la. Meu nome é Zebediah Jackson. Antigo capitão dos regulares de Virgínia. Eleito líder do povoado de Fredonia. O que vai fazer conosco? Quem é você? Meu nome é Glickston, representante da ferrovia. Temos direito legal de passagem por esta área. E estamos protegidos por um ato especial do Congresso dos Estados Unidos. Eu sugiro que tenha isso em mente. Bem, eu creio que um ato especial do Congresso dos Estados Unidos não vale adiantar nada aqui. O senhor não está mais nos Estados Unidos. Considere-se meu prisioneiro. Temos uma pequena caminhada a fazer e eu não vou preveni-los de novo. Só continuarão vivos enquanto eu permitir. Agora montem. A 20th Century Fox apresenta... Com 24 anos, o general mais moço da Guerra Civil. Depois de 5 anos, foi rebaixado de posto e mandado para o Oeste para ter esquecido. Mas ele não era o tipo de homem que se deixaria esquecer. Seu nome é George Armstrong Guster. O que é o que é o que é o que é? E Peter Poller. E Peter Poller. E Peter Poller. CETRAS FLAMEJANTE Aversão Brasileira TV DINESOL Direito e esquerda, um, dois, três, quatro Direito e esquerda, direito e esquerda, direito e esquerda Companhia, alto Esquerda, com frente Descantar arma Vê coronel, temos até o nosso exército Todos os homens deste vale prestam serviço diariamente Enquanto os outros trabalham no campo, ajudam a construir a cidade É preciso mais que uma milícia particular para fazer frente ao governo de Texas Temos o suficiente Peguem o sargento e o civil e prendam-nos um celeiro Um momento, não pode fazer isso Eu creio que pode, senhor Flexton Vamos Lembra-se de mim, coronel? Não Joguei que lembrasse Toda aquela fumaça e poeia, canhões atirando O senhor nos atacando com a sua cavalaria Cortou meus capaces em pedaços Atirou-os no pó Aonde foi isso? A poma, toques Ou embaixo dos dois lados Mas a guerra já terminou há muito tempo Não, senhor coronel Ainda não terminou O senhor continua vivo Mas não por muito tempo Não há lugar para vinganças pessoais neste vale E isso serve para todos nós Se eles quiserem lutar, que venham até nós Dispensa seus homens Aplausos no pó Aplausos no pó